bom olá pessoal bem vindo sudan robson você está procurando aí conteúdo do wireframe pelo youtube pelo google achou meu canal rapaz se inscreve no canal aperta o like aqui sininho pra tudo rapaz estamos no episódio 99 do baby frame 99 é uma série destinada para quem está começando a jogar frame meu já estamos com 90 amanhã amanhã vai ser o capítulo 100 eu vou falar um pouquinho sobre builds para farmar que acontece você pode comprar aqui você perceber o seguinte vamos lá você pode vir no jogo aqui né e fazer comprar um boost de drop de recurso vamos pegar aqui ó categoria aqui ó equipamentos bônus tá vendo vamos lá você tem uma série de bônus tá você vai desde 40 platina até 200 tá vamos ver aqui onde afinidade também aqui ó 40 platina se for durar três dias depois 80 platina se durar sete dias e depois 200 platina se durar certo e você também tem um outro que seria isso aqui ó chance de cair recurso e tem um bônus tá vendo bônus cair recurso tá só que tem um jeito se você está jogando que é quase parecido com isso tá é tão eficiente quanto tá lógico se você tiver com esse bônus aqui tiver com a minha build você tá rico né é normal no frame está jogando e falou falta aqui sal de água falta recurso falta algumas coisas se tiver bastante platina vale a pena você comprar de um mês para formar muita coisa se não vem aqui eu te mostrar uma buildzinha que dá para fazer com dois recursos tá a hoje em dia tá você pode usar tanto o necro como botar cora para formar recurso tá eu gosto da cora mas eu vou mostrar aqui uma buildzinha do necro tá bom falar um pouquinho sobre isso aqui ó vamos pegar aqui a cora aqui e vamos construir uma build aqui do camaleão aqui ó vamos pegar esse camaleão aqui tá e vamos lá fazer vou pegar o necro que eu tinha feito uma build sobre isso dele tá acho que nem tinha muita forma nele tá necro só que é o necro tá uma forma beleza aí estamos com a buildzinha do necro de farmar tá bom te pode até tirar aqui ó pode ficar tá então essa que seria a build ideal você vai fazer o que presta bem atenção gente ó vai por um reator ourokin certo e uma forma tá uma forma você vai fazer o que vou deixar com força aqui é isso né vamos lá eu não mexi nessa aura aqui tá não mexi nessa aura aqui então coloquei aqui a steel charge né para aumentar a capacidade coloquei um pouquinho de vitalidade e equilíbrio se não tiver gente sentir equilíbrio você pode jogar com outra coisa aqui tá vamos pegar pegar aqui você pode colocar aqui se não tiver equilíbrio pode colocar esse algo secret se você não tiver equilíbrio e se você não tiver você pode colocar um flow não adianta nada da gente vamos pegar aqui alguma coisa para dar mais vitalidade para ela natural talent mystery lines pode até ser um strike um alcance aqui talvez seria bacaninha um alcance é um alcance seria legal para essa buildzinha aqui tá aí seria interessante vamos ver continuidade aqui um alcance alcance né duração ó isso que interessante gente olha lá aplicação shadow of sombras dentro de 50 metros absorvem 60% de energia isso vai deixar você vivo tá e tem o despoi que é o principal aplicação desecrate consome saúde a cada cadáver em vez de consumir energia tá você vai ter aqui ó ó lá essa que é interessante também não desecrate ó força é força inimigos mortos em volta de você a deixar cair itens adicionais é quase o dobro tá os itens beleza é ser a vizinha já foi um pouquinho sobre ela tá essa vizinha que você tá jogando e montando tá precisar uma pausa aqui nela do negro e agora vou falar sobre o cavat que essa vídeo de cavat vamos pegar aqui ó vou pegar aqui o meu chuchuquinha aqui é se assustou com cinco formas é cinco formas até mais tá o seguinte o cavat vai notar o seguinte esse esse tipo de cavat com o smitha você viu no vídeo anterior eu criando o cavat e eu queria trazer pra vocês uma build do cavat o que é interessante além de você ter a chance né e vai cair mais itens com o necro o smitha digamos que ele vai ele vai dar uma miada quando ele dá uma miada tá ele tem a chance de dobrar o que você vai catar né digamos que lá caiu um cristal de arco argon né se o gato é gritar lá e você passar passar depois em cima do item com ele digamos que ele gritou você deve em vez de pegar um cristal de arco você pega dois e tem casos em que ele grita duas vezes em seguida você pega quatro itens é isso mesmo que é o seguinte o que tem aqui é isso aqui ó que vai fazer o cavat ter a chance tá vendo ó o smitha cavat possui 28% de chance de cada intervalo de 27 segundos de trazer boa sorte para o seu airframe isso tem uma duração tá a duração você vai tá completando com isso aqui ó tá vendo ó que é esse modzinho tá vendo o tec em 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 30% duração da habilidade do cavat tá vendo que essa que é essa habilidade tá depois ó a mac maria 45% não é isso aqui mesmo gente é isso que tem que dizer mais alguma coisa de passar para vocês me torne visível esses dois aqui são mais para poder deixar fazer o combo tá vendo ali ó marco maria de 6 metros o raio de 45 metros mas aqui é mais para o cavat tá vendo ó ele não tá morrendo tá é isso para não morrer e aqui é a mesma coisa ó permite que o cavat fique sempre de forma invisível 29 segundos enquanto o cavat distração tá isso aqui para manter ele vivo aí que você vai fazer pôr um animal extint pra ter bom radar esse aqui veio agora na night wave tá se você não tiver importância você põe aqui o pack leader sem isso daqui tá aqui temos aqui uma área de coleta também beleza temos aqui agora esses links tá vendo esses links aqui o link shield link os elos que é assim é quanto mais escudo e mais vitalidade você tiver né outra vez tem bastante aqui ó saúde escudo né o seu gato né vai ter vai ter esses links aqui tá e aqui ó mais esse aqui vai até mudar você tem alguma coisa que você sente interessante aqui 9 10 11 não cabe também não até poderia colocar aqui ó não cabe isso aqui isso também cabe também não cabe isso aqui que o que seria interessante a causa um efeito de status cortando inimigos 25 companheiros afetado por efeitos de corte interessante aqui como esse aqui ó o elo de roubo de saúde companheiro mais 25% de dano dos companheiros é interessante isso aqui ó é legal isso aqui ó e faz um compinho já né não faz como lá porque é o seguinte ó mais 30% de elo de roubo de saúde para o companheiro tá como a ideia é bater pra dar vida pra ele né se eu tenho aqui alguma coisa que parte da vida esse aqui ó né o que acontece quando eu tiver batendo no personagem e recuperar minha vida com uma árvore uma arma ele né com o robô de vida e posso estar gerando vida para ele também tá gente aí tem outras videozinhas para montar mas o que temos aqui ó esse aqui também é interessante ó regeneração de saúde para o nosso gato tem umas coisas legais para montar aqui dá para você ter essas outras videozinhas também tá gente não fique só na minha que eu estou montando aqui tá quer ver se tem alguma outra coisa que eu poderia colocar aqui para dar uma acho que por enquanto só está aqui mesmo nada que fazer muita diferença para a gente lá tá bom eu vou lá fazer uma 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 supervivência para a gente testar beleza? então esse nosso gato é lógico que pode ter algum outro gato né? tem muitos mods um pouco melhor mas eu não tenho todos os mods nessa conta mas vou ver que é fundamental que vai dar certo tá beleza? a aparência aqui poderia mudar alguma coisinha eu ia pintar de vermelho mas não tem né então por enquanto vai ficar essa corzinha aí chocolate então é o seguinte você vai querer fazer vai farmar eu vou farmar a questão de argon né? vamos ver vamos ver o que eu estou precisando aqui vamos ver o que eu tenho para fazer aqui que eu estou precisando realmente hum deixa eu já construir minha outra minha forma minhas formas estão aqui vamos ver o que eu quero que eu posso farmar a questão de argon vamos ver se eu fosse que ele farmar o que eu poderia farmar assim que vai ser mais eficiente para mostrar para vocês né? vamos pensar o cristal de argon eu acho que seria mais legal né? vamos lá vamos de novo no argon aqui ó tá? quem quiser farmar o cristal de argon você vem aqui em void ou... hum vai ser difícil cair aquilo lá né? vai ser difícil cair ali mas vamos que vai Yanni vai aqui mais vou deixar o jogo aqui só solo e vamos fazer aqui Yanni mesmo tá? porque assim como eu não tenho o cristal de argon só cai um que é mais fácil né? vocês vão perceber o seguinte aí quando o gato gritar eu vou passar e você vai assim como eu não tenho um bônus e cair recurso né? nenhum eu vou te mostrar para vocês aqui ó tá? o único bônus que eu tenho aqui de afinidade foi isso aqui que eu caí tá vendo ó? só tem um bônus de afinidade beleza? nada mais que isso então assim se eu pegar um cristal de argon no chão só vai cair um né? então só vai aparecer um para mim se aparecer dois é sinal que o gato humilhou tá? aqui o necro é o seguinte vou apertar o 3 aqui deixar sempre ativo tá? porque quando eu matar um inimigo vai tá dropando alguma coisa né? cadê o gato? chuchuquinha tá ali né? sempre ativa olha só meu gatinho tá com 650 de vida de escudo né? e tá com mais mil e trezentos né? vou esperar que não tenha alguém aqui pra eu poder apertar pra vocês ó até a minha chuchuquinha tá aqui lá... é bom que ela foi invisível olha lá... ela já sumiu de novo tá vendo? aquele modzinho é bom pra isso tá? vou apertar o 4 aqui pra ativar logo meus... e vou achar um lugar melhor tá? aqui não é muito bom não... vamos achar aqui um lugar pra... pra gente poder ficar no meio... é legal que eu falo bem no meio lá numa sala viu e assim... você farma muito recurso muito você quer formar... ah eu quero firmar... farmar... sal de argon... ah eu quero farmar ferrite... gente... qualquer coisa tá? e uma bilhinha simples, você viu? eu só quero achar aqui um lugar pra... pra achar... ó... tá vendo aqui ó... olha aqui ó... olha aqui ó... olha aqui ó... esse símbolo aqui gente... tá vendo ó... ele gritou que o que eu pegar de item... né... ele vai dropar crítico... ele vai aumentar meu crítico... pode aumentar o item que eu pego... mas deixa eu só achar aqui um lugar melhor pra... eu quero achar um lugar pra ficar parado... porque fica mais fácil... não vou ficar pulando aqui... eu quero achar uma árvore... tem uns... é... calma aí filho... eu sei que você vai suporte... mas eu quero achar um... não é aqui... eu quero achar um lugarzinho aqui... tem uns lugares bons pra farmar... não é aqui... eu quero mostrar que quando o gato estiver bem meado... é lógico... quando estiver mais buildadinho... né... tem outros itens melhores... tem outros itens melhores... mas já dá pra... nossa... o mapinho também que eu tô pegando aqui... nada de pressa né... tem que achar um outro canto... aqui não é... nossa... aqui eu voltei pro mesmo ponto né... foi... é... vou achar aqui... ó... quando o gato meou... mas não deu nada... só tá com fome... deixa eu apertar o aim aqui pra ver onde eu fui... tem aquele cantinho pra ainda ajudar... quase dois minutos... e eu não achei um lugar... vamos pra cá ó... não... não é que eu quero ver aqui... tem outros cantinhos ali ó... nossa... não é aqui pro baixo... não é pra lá... vai pra cá... tem que ter o aim apertado aqui... pra eu achar o... um local melhor aqui... pra eu achar o... pra eu achar aquele canto ali ó... acabei indo pro baixo... mas não fui nem certo... vamos ver aqui ó... nossa... não tem nada aqui... com uma pinha... eu peguei uma pinha também hein... é só isso o mapa mesmo? sério? caramba... tem um mapa pequenininho né... velho... tem aquele canto... eu já fui pra lá... eu vou ficar por aqui mesmo... não tem outro lugar... vou apertar o aim aqui... e vamos lá... poxa... esse mapa sempre tem um lugar melhorzinho né... vamos usar aqui o nosso quarto... né... e esperar que venha os inimigos aqui... ó... olha só o que apareceu aqui... tá vendo esse símbolo aqui ó... tá vendo ó... tem um... tem um que afinidade... tem de afinidade... vai ter de... esse aí eu não sei do que que é esse símbolo... então vou pesquisar... não sei realmente é esse grito dele... não sei do que que é... ele vai... ó... afinidade tá vendo ó... apareceu afinidade ó... beleza... aqui em cima tá vendo... então quer dizer... todo o meu XP... né... se eu tivesse por uma arma... entendeu... em grupo... ele daria... olha só... 142... segundos né... é muita coisa né... então tudo que eu matasse aqui né... na verdade... que é um grupo... que é melhor... ah... o Shield of Shell... aqui não tem nada a ver... o 4 que eu pertei lá... são os meus inimigos ali... então aqui... o Gujuchuklin aqui... é bem parecido ó... esse aqui é da... do Grito da Cachorrinha tá gente... vamos ver se aparece alguma coisa aqui ó... que tal... ah... eu não tô poupando nada né... então afinidade não vai... servir pra muita coisa não... só tivesse feito um... eu quero ver se aparece pra vocês lá... aí eu falo assim... ah... você errou hein... não era... ia ser gente... tem trocentos do Warframe... às vezes esquece né... aquele símbolozinho lá... ele parece meu gato né... vem em cima... parece um gatinho... tá... ó... tenho dois aqui... vou pegar o 4 de novo... vamo lá... quero ver se cai em busca de Argon... em algum canto... tá bom... vamos pra saída... porque parece que agora... liberou a via passagem né... ó... é isso que eu queria ó... essa abertura aqui ó... vou ficar... vou ficar nessa árvore aqui ó... aí foi mais fácil... é isso que eu tava procurando ó... aqui foi mais de boa ficar aqui ó... e aqui sim... vou conseguir farmar... gente... essa build é... nossa... excelente... excelente... eu gosto da Cora... porque a Cora eu fico lá... vocês assistiram lá... a Cora do Miojo né... que era de boa ficar né... mas essa buildzinha aqui pra farmar... meu... você vai farmar muita coisa aqui tá... pega esse gatinho aí... não sei que tudo bem que vai muita forma né... mas... gente... não tem jeito... não tem como você não... é que sim... é pro gato ficar vivo né... você viu que tem 4 mods... dá pra fazer com menos? dá... e vou depois extrair aqui pra mostrar pra vocês... que tem ali... eu acho que vamos fazer com duas formas... nenhuma forma talvez... mas não é tão eficiente... porque quando os bichos ficavam leve muito alto aqui... você vai ver que o seu gato passa a cair... morrer toda hora... entendeu... vamos ver se eu consigo dropar aqui... isso aqui ó... essa build... isso aqui é excelente... pra você farmar a essência vitus... tá... não dá pra ficar muito tempo... né... porque ele vir e mexe... ele morre né... mas... dá pra se farmar a essência vitus... isso é em arbitragem tá... e essa build... vocês vão perceber... depois com o tempo... eu vou estar jogando com o Inaros... de liberar os planetas... só mais um lugar lá... e vocês vão ver... eu com o Inaros... e falar... pô... como o gatinho da dano morre... porque vai ser essa build que vocês viram tá... essa vai ser minha build definitiva... e aqueles são os dois mods que você viu do gato... são os principais... entendeu... deixa eu ver se eu consigo trazer aqui... só ver se vai cair um... porque eu queria tanto que ele ia cair... com o céu de Argon... pra vocês verem... vamos ver... que ele vai gritar ali ó... tá esperto lá em cima... e o bom que é isso aqui né... o que tá caindo aqui ó... vocês vão perceber que você vai manter aqui... a... 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 a supervivência de boa... entendeu... porque tem bastante recurso... né... aqui o dano não influencia muito em mim... o gato tá ali ó... firme e forte... não... morre... né... vamos ver se... vou apertar o P aqui ó... o que nós temos aqui ó... tá vendo ó... aqui vai cair... ferrite... ferrite... modo de controle... e Oxion tá... isso aqui seria bom saber pra onde... iô... também é legal... iô... aqui gente... tudo que eu matar aqui... vai deixar caindo... o dobro de recurso... é como fosse aquele bônus lá... tá... essa buildzinha aqui... é a buildzinha 200 platina... né... é... é verdade... aí eu... buildzinha 200 platina... quer farmar... vai de Nekro... né... porque o da Cora... é eficiente... é... mas ele... ele não tem 100% de chance... de cair o item como tem aqui tá... o Nekro é mais eficiente... eu... eu... eu acho né... mas a Cora é mais assim... a Cora é tipo... você fica lá... tá... o bicho vai... não tem tanto esforço... vou ficar só 10 minutinhos aqui... vou extrair gente... e aí a gente vai dar uma olhadinha na build da... da Tuchuquinha... pra... deixar ela... é possível deixar com... fazer com... nenhuma forma... quer tá com reator também né... tem isso... mas faz... mas vale a pena... aqui também é legal pra ficar... essa parte do mapa... eu gosto de ficar... o que eu mais gosto de ficar nesse mapa aqui... é essa área aqui ó... você vê que eles... eles dão um tiro em mim... quase eu não tô mudando... tá... e aqui você tá farmando... uma build de farm... tá... então... isso é mais pra quem tá... mais adiantado... se você tá assistindo... o Babyfone... e tá na parte do vídeo 99... você já vai ter... o Neko... já... vai ter umas forminhas... você vai ter também... já... o seu Kabat... né... com certeza... beleza... vamos lá... então chegando... já tá quase no final a série... já viu... deve ter... acho que mais uns 10... uns 20 capítulos... acho que não chega a ter 20 capítulos não... falta mostrar pra vocês... as... as... curvas... né... vai ter um estilozinho... pra fazer... é... aí... o Babyframe já está... chegando perto do seu... finalzinho... hein... quem diria... vai passar dos 100... né... vai ser uns 100 e pouco... entre os 100... eu acho que... entre os 100... 110... 115... mais ou menos... não vai ser mais que isso não... e aí te dá uma falta no Babyframe... e vamos entrar aí com uma outra série... vocês vão gostar... outra série... né... mas aí gente... você tá indo no Babyframe aí... 99... são dois meses de jogo... já aqui né... você já tá... já... precisando de recurso... fazer algumas coisas... então... essa é uma buildzinha... show tá... vou esperar terminar 10 minutinhos aqui... pra ele extrair... e eu não peguei nenhum que saiu de Argo... né... mas... fazer o que... e aí eu volto... trazer essa buildzinha de novo... né... já com o Inaros... né... fazendo... fazendo com a gente lá... Santuário... não... não... arbitrage... arbitrage... vamo lá... bom... o farm aqui não foi tão bom... né... eu quis sair de Argo... mas não consegui... mas... é bom pegar ferrite... né... ferrite... e... também aqui é bom pra pegar relíquias... né... lit... lit e meso... tá... agora vou dar uma olhadinha naquela buildz lá... e vou pensar o quanto dá pra gente fazer ali... que ficaria bom pra quem tem pouca forma... tá... e tem um smitha... beleza... fica até o final... tá vendo... quem fica até o final vale a pena... né... então com quanto tempo de jogo já... vamos ver se mostrar aqui... ó... mostrar o perfil... estatística... estamos com 394 horas gente... hum... vai passar de um... eu achei que ele ia liberar tudo... mas tá quase hein... tá quase... tá quase... vai dar umas 400 e poucas horas... vamo lá... vamo montar uma build aqui... pra quem... não tem muito recurso... tá... vamo lá pegar o nosso carro... o que seria bom... vamo lá... vamo na configuração aqui... vou colocar aqui ó... aqui vou colocar... top... farm... e aqui vou colocar... pouco... pouca né... pouca... forma... pouca forma... vamo lá... vamo pensar o seguinte... não... eu não tenho muita forma... o que você vai precisar... primeiro... vai precisar desse mod aqui... tá... quando você pegar o smitha... sempre vai ter uma polaridade dessa... então beleza... você já pode colocar aqui... qual outro mod que eu preciso... normal... extint... tá... se eu não tiver no extint... eu pego um mais simplesinho... vamo pegar aqui ó... ah... o que eu vou voltar a fazer aqui ó... tá... esse aqui também é fundamental... tá... vamo lá... vou colocar aqui fora... esse é o seguinte... esses dois... eles se comam... tá... você vai precisar também... um de... aí você vai fazer o que gente... vou precisar dar... eu não tenho aqueles mod aqui... né... pra linkar... então o que você faz gente... você vem aqui ó... e coloca o que nele... coloca a vitalidade... tá... e coloca a armadura... tá... fazendo esse... esse combinho aqui... tá... você tem uma grande chance... de deixar ele vivo... vai morrer umas vezes... mas você consegue trazer ele aqui... aí você vai precisar o que gente... ó... área de coleta... vou precisar de coleta... tá... o animal extint... você vai precisar de um animal extint também... tá... pra poder derradar... então esses são os mods que eu aconselho você estar usando... pra quem tem pouca forma... aqui praticamente ó... eu acho que dá pra montar aqui sem uma forma... talvez você não vai conseguir upar tanto isso aqui... tá... mas é quase possível colocar isso aqui... com pouquíssimas formas... você talvez... pediria aqui uma forma... eu não tenho certeza tá... mas essa é uma buildzinha... pra quem... não tem tanto recurso... e se eu não sei... aí eu acho que você teria que colocar um... um... um reatório aqui... é... provavelmente... aqui... mas vale a pena esse cabate você colocar... tá... o reatório e uma forma... daria fazer essa... essa buildzinha assim... tá... ele vai conseguir ficar... te ajudar bastante aqui... beleza gente... então... deixa seu likezinho... seu joinha aqui... essa é uma build tá... que a gente montou... pra você tá farmando... tá... e com o necro... tá... é bem útil... você pode também fazer com... o próprio... oberon né... é o oberon... não oberon não... é o... hidroide... hidroide com os tentáculos também... funciona... é uma boa tá... mas eu ainda acho o necro mais eficiente... eu colocaria assim... em termos de eficiência... eu colocaria o necro em primeiro... colocaria a core em segundo... e o oberon em terceiro... mais ou menos nessa ordem... assim... mais ou menos tá... de eficiência... pra tá... farmando... depois eu vou trazer depois... mais pra frente... colocar... a série baby frame... trazer umas... eu acho que tem assim... uma porrada de personagens... gente... porque assim ó... vamos pensar aqui ó... vou pegar aqui em equipamentos... equipamentos... inventário... vou mostrar pra vocês... o que eu estou montando... nossa... essa eu gaguejei... tá vendo... eu tô pegando todos os warframes... que não são primes... lembre-se... a baby frame não vai ter... warframes primes... mas vai ter warframes aqui... com uma ou duas formas... tá... e todos os warframes... a gente vai pegar aqui no jogo... falta mais... eu acho mais ou menos... uns seis... sete... não... acho que faz uns... eu peguei dois... ontem... é... acho que falta... falta um pouquinho aqui... falta uns oito ainda... beleza gente... então deixa aqui no joinha... essa é uma build... pra você estar fazendo o farm... valeu pessoal... baby frame noventa e nove... quer dizer que o próximo... vai ser o baby frame 100... tem que fazer alguma coisa especial... do 100 aí... beleza... valeu pessoal... até mais... deixa o likezinho aí... valeu...